Eu já quebrei e vou te contar no que deu Desesperei, mas não chiei, sei que valeu, adeus Só vazo e não quebra, é bom lembrar Só coração de pedra, não sabe amar Eu já quebrei, eu já quebrei E vou te contar no que deu Desesperei, mas não chiei, sei que valeu, adeus Só vazo e não quebra, é bom lembrar É bom lembrar, barro tem mais que quebrar Só coração de pedra, não sabe amar Não sabe amar Comando virou camelô Laura foi ser governanta Nossa paixão se amarrou Que nem um nó na garganta Um, naquela mão leve Laurinho até deu massagem Mas as barrigas em greve Transmediram essa mensagem Muita atenção gente fina Que quem se aperta é funil Quando o pastor lá de forte O parceiro faz piu piu Muita atenção gente fina Muita atenção gente fina Que quem se aperta é funil Quando o pastor lá de forte O parceiro faz piu piu Eu já quebrei Eu já quebrei E vou te contar no que deu Desesperei Mas não cheiei Sei que valeu o meu Sou vaso ruim não quebra Carro é bom lembrar É bom lembrar Barro tem mais que quebrar Sou coração de pedra Não sabe amar Não sabe amar Eu já quebrei Eu já quebrei E vou te contar no que deu Desesperei Mas não cheiei Sei que valeu o meu Só vaso ruim não quebra Obrigado.